DJ Silvinho! DJ Silvinho! Detona só as tops, meu DJ! Pra cima! Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar Pra começar o baile Mas notei que você... Obrigado, André Máximo! Obrigado, meu paizão, Tomáximo! E a gente chega aqui na Zalpê! Seus amigos então descobriram a razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente o amor que eu sinto em mim O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar E dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver E aí? Se você me quiser de comigo ficar Vando embora minha solidão Se você me quiser Eu sou a amiga Tati A poderosa e aí da conveniência do Alan Curtindo o Carabao! Se você me quiser Se você me quiser Se você me quiser Se você me quiser E o Carabao chega junto Hoje aqui no Clube Azalpe O Carabao e o Sul do Brasil Seus amigos então descobriram a razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente o amor que eu sinto em mim Carabao O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo De me... E o Ronaldão tá na área com a gente E a sua primeira dama Obrigado viu Ronaldão Se você me quiser E comigo ficar Vando embora minha solidão Carabao Se você me quiser Eu lhe dou meu amor E farei você muito feliz Se você me quiser Se você me quiser Se você me quiser Carabao O Furioso do Marajó Se você me quiser Se você me quiser Seu vinho E agora? Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Nosso amigo Chico Doido tá na área Alô Chico Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo a Sua Gidovaldo tá na área De lembrar Via Tchacobra Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Vai mudar? Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Pra ser o meu parceiro Márcio de Marituba Junto com o Tiaguinho de Juventude Tá com o cheiro Carabal Bora Márcio E pra você que perdeu A chave do seu carro O Siena tá aqui Na mão do Mortadela Só me buscar Por isso eu penso desse jeito Não vou mudar Carabal Não vou mudar Carabal Porque a vida já me fez assim Carabal O maior show de saudade E marcantes do Norte Com a mesma roupa branca E aquela? Aquela com quem nós casamos E o doutor Por mais que ande Fica longe onde moramos E o meu mal Não tem remédios Minha esposa O adeiro do Detran O vinhozinho do Detran E toda a galera com a gente Nosso senhor Está me chamando Nosso senhor Está me chamando Meu amigo Thiaguinho e a sua primeira duma Érica também estão na área Nosso Senhor Nosso Senhor DJ Silvinho E os olhos? Os teus olhos azuis Cada vez mais me aprofundo Carabal Na harmonia de um blues Minhas estradas estão em cruz Minhas bravuras, minhas desventuras Cicatrizam feridas Me jogo nos dois lados da vida Me encontro entre o fogo e o céu azul Me jogo nos dois lados da vida Carabal Me encontro entre o fogo e o céu azul Me vejo nos meus olhos de blues Me jogo nos dois lados da vida Me jogo nos dois lados da vida Nos dois lados da vida Me jogo nos dois lados da vida Me jogo nos dois lados da vida Me jogo nos dois lados da vida Seja bem-vinda aqui no nosso Carabal Me vejo, me vejo Me jogo nos dois lados da vida Nunca me vejo DJ Silvinho O que é? O que eu te quero assim É falar também do teu amor E as coisas que temos em comum Nem dá pra enumerar Meu sol de verão Minha água, meu ar Meu luar do sertão Eu nasci pra te amar Meu sol de verão Minha água, meu ar Meu luar do sertão Eu nasci pra te amar Uma estrela lá no céu me disse Que você não vai ficar comigo Nessa história eu não acredito Já que eu não sou tão ruim assim Faço tudo que você não acredito Minha amiga Santuza Meu amigo César sempre com a gente Aqui no Carabal, desgosta da churumpeira Tá chegando mais aí E a Tati Poderosa Quando eu estou sem graça E triste É porque você está distante Mas se você chega Muda tudo É só pra mim É só pra mim Carabal, desgosta da churumpeira O nosso amor Como é que vai ser? Sei que vai ser difícil Continuar Carabal Você me faz tanto sofrer Você me faz tanto chorar Sua cabeça mudou Mas não vou deixar Carabal O furioso do Marajó Mudou O nosso amor Embaixando o baixinho O rei dos covos Já que os covos Personalizados do Carabal Tipo chapéus E muito mais Só chegar com o baixinho Você me faz tanto sofrer Você me faz tanto chorar Sua cabeça mudou Mas não vou me deixar E mesmo assim Mesmo sofrendo Eu quero viver ao seu lado Com você em briga Estou apaixonado E a Tia Mata Já tá por aqui Com o Chiro Carabal Como o Cibra arrebentando Alô Tia Mata Mesmo sofrendo Eu quero viver ao seu lado Com você em briga Estou apaixonado Não quero jamais perder seu coração Meu bem Deixa eu te beijar Eu só quero amar Mais uma vez Carabal O furioso Você Deu vida para mim O que que você quer? Eu te quero mesmo assim Sempre só nos dois E o Marcelo parceria Porque tenho algo especial pra lhe dar Tesouro de amor e me vai encontrar Tiago do Corqueiro Gostei e gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida Porque Te quero Te quero demais Gostei e gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida Te quero DJ Silvinho Na fonte dos seus olhos Quero me banhar E o beijo No seu beijo molhado Vou matar minha sede Nossa amiga Erika Costa E a sua esposa Ely Costa Aí do universo dos balões Já não lhe deu Me leva pro seu colo Pode me eninar Carabal Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus conflitos Me causa refios Alisa meus cabelos Tira o meu medo Conta sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer O amor por toda a vida O empresário Eric Costa E a sua primeira dama Ely Costa Aí do universo dos balões Janane Deua Falou em noite de lua Vem Te atraio com meus olhos Sou sua armadinha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar E essa filha Raiane Olha o seu filho Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Carabao direto dos Campos Marajoaras Para alegrar essa galera Abri a janela e o sol nasceu Abri a janela e o sol nasceu E aí? Com um novo sentido Nosso amigo punhol da CL O Nheca E o Kate Ainda tem x do Sideral O sorriso O sorriso susceteu O sorriso susceteu O sorriso susceteu O seu jeito simples De me conquistar De me conquistar Se você ainda me ama Se você ainda me ama Sonho com você Foi um sonho bom A gente se amou Amigo Cleito 40 Tá aqui com a gente Eu beijei você Eu lhe abraço Nosso amigo Diego Darby O Júnior Pirata O Anderson Cosmo Invadido Carabal Para Cosmo Tudo se esvaiu Quando eu acordei E não lhe encontrei E triste eu Sergente Guaraci E a sobemora dama Jaqueline A saudade de você chegou Não consigo mais viver É saudade Eu preciso de você amor Pra viver aqui junto de mim Minha vida já não tem valor O meu mundo já não tem mais cor Quero ter você Volte por favor Seu vinho Seu vinho Seu vinho Quero ver saber Nesse instante Por onde ela anda Infelizmente Alguém sabe Mas não quer dizer Lá vem o passarinho E os passarinhos Que voam distante Chegou Sabe muito bem Aonde anda você Canta passarinho Vai lá buscar Ela passarinho Traz esta mulher Pra ver Nossa amiga André O André Balada O Tiba Donino O Marinho O Paulinho Vem da guarda Amanhã a resívia Continua no aniversário Do Da Moda Érica E você jamais Você jamais sai do meu coração Daí minha gratidão E vou Paulinho do Coqueiro O Cristóvão Tomex O Márcio O Rei do Pescado E o Django Jogador Sem esta mulher Eu não consigo viver Não vou mais na minha casa E levo tempo em beber E aí Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Pode ouvir Minha canção Os seus soros Galera da SW É vindo isso Tá por aqui Gostinho Carabal Valeu hein A qualquer dia Qualquer hora Qualquer lugar Em seu pensamento Eu vou estar Carabal E a canção Me envolver Você sentir vontade De chorar Peça ao Dj Pra repetir Fecha os olhos Pra sonhar E o nosso vice-prefeito Grande Anão Ieca Peção Lá do Acarata Muraquia No Padrinho Oração Ele junto com toda a galera Da Soraya aí Fala Soraya Deixa o amor Assuste também Todos os amantes da saudade Por favor Não diga tantas vezes não Oh não Lembra que é Seu amigo Valtinho Do Ternão Triques Lá de Coutijuba Por tudo e jamais se Deixar Mas a promessa É o impulso Do tesão Numa trans até se jura Amor Ligue o volume do amor Sou seu DJ Sou seu cantor Alô Aline Tá só de banda manda né Vem meu amor Me completar Quando você foi embora De tristeza eu chorei Não chora não Pra ninguém me ver chorando Em meu quarto Me tranquei Fiquei rolando na cama Sem saber o que fazer Então abraça Abracei o travesseiro Chamando por você Volte meu amor Eu não consigo te esquecer Eu te amo meu amor Não consigo te esquecer Aí não esquece né Ronaldão Minha amiga Isa Do melhor boxe do ver o peso Sempre com o Chiro Carabal E tá aqui com a gente Pra fechar com chave de ouro Aloysia Quando você foi embora De tristeza eu chorei Pra ninguém me ver chorando Em meu quarto me tranquei Fiquei rolando na cama Sem saber o que fazer Abracei o travesseiro Chamando por você Volte meu amor Não consigo te esquecer Eu te amo meu amor Sem você não sei viver Eu te amo meu amor Não consigo te esquecer Não, 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 não quero mais saber de você Agora tu não quer né Todo amor que eu sentia Por você acabou Carabal Agora eu quero ser livre E sair por aí Ligue de reis Tá com o Chiro Carabal Tá com o Chiro Carabal Segura Não, 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 não quero mais saber de você Pode procurar outro alguém que eu estou indo também Um dia você vai se arrepender do que fez Aí será muito tarde Meu bem Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer E o Chilvinho vai tocando A noite se foi O sol começa a brilhar E eu sozinho aqui Aqui Sempre a esperar você E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim Liguei pra você Foi tudo em que eu não ouviço Um abraço pra você, meu irmão Tudo me lembra você E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim E ariela toda área é meu irmão Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou Carabal Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou Eu sei que te magoei Eu sei que te fiz chorar Prometo e te jurarei Com seu sentimento não vou mais brincar Fala pra ela, Ronaldo Te peço mais uma chance Pro meu erro consertar E o nosso amor E o nosso amor O nosso amor não é só romance Você tem de novo que me aceitar Errei Com relação ao nosso amor Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei O nosso amor O nosso amor não é só romance Você tem de novo que me aceitar Meu amor As roupas no chão Até se envergonham de ver O nosso amor Sem vergonha Somente entre eles Um abraço Um abraço aí O doutor O Vanderlei E a Patrícia Vamos aqui Curtindo o Carabal E eu totalmente Em você E nesse vai e vem Escutimos de amor E prazer DJ Silvinho Depois de uma boa soneca Desperto agarrar Amigo Rafael Prime Vidros Tá por aqui já na área E eu Eu amo o meu fruto Mais do que tudo Que a vida pode me dar Eu amo o meu fruto Mais do que tudo Que a vida pode me dar Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo Pode apagar Eu te amo e tu me ama Sei que o nosso amor Nandinho top Tá curtindo o Carabal Olha o Nandinho Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Ao lado da sua primeira dama Oi? Quando estou perto de ti Minha vontade é de cansar Nossa amiga Lanzinho O Nandinho Eu te amo O Picardinho O Clebinho O Júlio Pirata Eu também te amo O Diego Darfi E o Anderson Quasimo Eu te quero Eu também te quero Ah Viva Marcio Pé E Josiane Linda Como a madrugada Ela me olhava Querendo falar Querendo falar Negra Como a noite escura Ainda tão Deixa eu abraçar Meu parceiro Júnior O Tucar Que é amor aqui Curtindo o Carabal Um abraço No Silvinho Júnior Tamo junto garoto Ganhei os seus beijos Cheios de desejos E em seus olhos Eu vi acender Uma chama ardente E o seu corpo quente Quando abracei Senti estremecer Linda Como a madrugada Ela me olhava Querendo falar Negra Como a noite escura Ainda tão pura Querendo me amar É o bode Ganhei os seus beijos Cheios de desejos E em seus olhos Eu vi acender Sim Uma chama ardente E o seu corpo quente Quando abracei Senti estremecer Carabal Se eu pudesse Eu chegaria mais santo Para prestigiar seu enterro Acontece que eu não vou Me prejudicar Seu parceiro Kidd Kavanhaque Reilão Brasil O Dan Rafael E a Caral Brasil Aqui com a gente Obrigado de coração Outra hora Pra poder se enterrar Mas você também Podia marcar Outra hora Onde eu canto Outra data Pra poder se enterrar Você pode até Nem achar Obrigado viu Kidd Reilão Brasil Do Dan Rafael E a Caral Brasil Se eu tivesse Hoje curti no Carabal Um abraço aqui do Silvinha Eu tinha ido até mesmo A sua extremação Mas você também Podia marcar Outra hora Pra poder se enterrar Mas você também Podia marcar Outra hora Outro canto Outra data Pra poder se enterrar Se essa porra Porém fosse de manhã Eu iria A esse ato De piedade Você sabe que o mascote Do coqueiro Emerson do coqueiro E o bebê do coqueiro E Jéssica também aí Curtiram o Carabal Mas você também Podia marcar Outra hora Pra poder se enterrar Mas você também Podia marcar Outra hora O meu canto Pra dar Carabal Seu Vinho Tá sozinho, né? Sozinho no meu quarto Me sinto vazio Sentindo frio Na minha solidão Didi Alex A Fofa E o Márcio do Uber Aparei Curtindo o Carabal Aumenta a minha sede Eu fico assim na mão Quem mandou você cruzar o meu caminho Me prendendo a cada passo e a cada olhar E nos sonhos eu me pego te beijando Me sentindo os teus DJ Silvinho Preciso de você Mas tem que ser pra ontem E tu me dá Me dá teu telefone Inventa um bom lugar Pra eu te ver Carabal Não vou me contentar em te amar De longe Vê se me responde Tô louco por você Tô louco por você Eu preciso te ver novamente Você ficou tão diferente Diga Diz meu bem Onde foi que errei Diz pra mim Diz Se fiz alguém Diz Eu mereço o castigo Viver sem você Eu não consigo A tua volta é incerta Mas deixarei a porta aberta E quando você voltar Eu vou me dividir contigo Viver sem você Eu não consigo Viver sem você Seu vinho Sinto o corpo todo arrepiar É só ver você chegar Nos lugares onde eu ando Só farinha A emoção que eu sinto é muito grande Você vem Não sei de onde Seu olhar me invade E é? És o lago azul do meu deserto Toda vez que chego perto Sua miragem se vai Cadê? Eu quero saber o seu nome, menina Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais Meu desejo, menina Amo você A minha tentativa foi em vão Eu sei Pra que beber? Pra querer ganhar seu coração Oh, oh E todos os argumentos que criei Pra você Você não aceitou, então chorei Confessa, confessa, confessa Confesso que fiz loucuras por você Mas foi tempo perdido, fracassei Mas saiba que não sou de desistir Você ainda vai cair nas minhas mãos Eu sei que tudo pode acontecer Um dia você vai ser todo meu Todo meu Todo meu Fora meu amor! Meu amor, você chegou Já tô com tanta De vaguidade Meu amor, pode entrar Pode sentar Mas vamos já começar Vente embora! Pode vir, meu bem, no seu corpo Hoje o que vim tá enrolar é bom Na minha novela você é Atriz principal Na minha novela você é Atriz principal Honra o sol Fora Fora o Carquinha! K Porque todo pra lá te vai me dar Meu amor, pode entrar Pode sentar, nós vamos já começar Bote um drink, meu bem, no seu copo Hoje quem pinta enrolar é troco Na minha novela você é a atriz principal Na minha novela você é a atriz principal Yeah Aventura Let me find out Explícame por que razón não me miras na cara Será que não queres que note que sigues enamorada Pásqueta Tus ojos te mostran pasión e falsos sentimientos Por o hecho de te rechazarme Mientras te mueres por dentro Sabes bem que não podes esquecer Mucho menos engañarme Todavia no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Carabao Se antes de inventar seu amor Já eu te estava amando E o amor de Romeo e Julieta Chegou a ser tão grande Te vou ser sincero e confesso Não te minto, te extraño E apesar que transcurriu tanto tempo Eu guardo teu retrato E a donde irá este amor E a donde irá este amor Lá do Império do Vilá Estamos aqui sempre com o Chino Carabao Para Jonathan O homem do árbitro Llega a sentir amor Tu curtas la pasión E também me rechazas Comigo no prazo Fico nas poemas A qual é o amor Eu não sei por onde começar Carabao O meu diário o tempo não quer passar E a dor? A dor que sinto por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me rilo de amor Estou sofrendo por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer DJ Chilvinho vai tocando Vai tocando Por tanto tempo procurei Sentir um grande amor assim Procurando a polícia Procurando a polícia Quem me merece Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você Se alguém achou uma carteira de cigarro Por favor devolver Te vejo Aí Paduna A Erika Pichibu passando mal Toda noite choro Desejo tanto te encontrar A Erika Pichibu passando mal A Erika Pichibu passando mal Te encontrar E reviver E reviver Aquele amor Que não pude te dar Onde estás Já se aborreceu Que não vem me ver Sono Volta pro meu ninho Não acredito O meu caminho Sempre Nosso amigo Marquinhos Monteiro Curtindo o caramba Eu sei que às vezes dói meu coração Joguei pro alto uma paixão Talvez um dia volte a te encontrar Bem sei Queria te amar E lembrei Do primeiro beijinho No colégio que te dei Namorei O gatinho mais lindo Do corcinho de inglês Lembro os teus carinhos Como eu queria te encontrar Em qualquer lugar Seu telefone Endereço Celular Não consigo te contar Que tá Agora vou te esperar Eu desperdicei no mundo Aquilo que um dia me fez sorrir Sei que não é tarde Para mim Tentar 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 Te reconquistar Chega 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 Chegamos devagar Conquistando corações Agitando sem parar No meio das multidões Aonde o pop toca Mais tarde Sempre vamos lá Só quero curtição Com muita paz Com muito amor Viver a emoção No super pop Quando outros são tocam As marias tão show Chegaram pra ficar O Alice do Uno aqui com a gente Obrigado viu Alice Me apaixonei pelas marias do pop Eu me cantei pelas marias do pop Você apaixonou né Me apaixonei pelas marias do pop Eu me cantei pelas marias do pop Pra você relembrar Por que você me deixou Se me fez acreditar Que tudo era pra sempre amor Que nunca ia se acabar O furioso do Marajor Vou sair pra te procurar Mas não sei onde te encontrar Você e amor estão A gente no meu Santos e o César O casal fronteira do Carabal Tá chegando fronteira aí viu Sousa Mas eu tenho Pra esquecer Vou continuar Eu sei que aguento Na época Matrix vai tocar DJs perto do Brasil E vou mixar como andar Matrix é o som do futuro Chora garota Você pensou que fui cantando assim Com pena de mim Tudo bem Magista é tão superficial Acha que é normal Um areia Diz que não quer me ver chorar Mas não faz nada pra entender Você vai ter que me escutar Eu vou te ensinar porquê Então chora vai Garotas chorando mais Quando o sonho se desfaz Você ama e depois não quer mais E ainda pergunta porquê Garotas choram mais Você não sabe o mal que me faz Você me usa e me deixa pra trás Diz que garota Diz que garotas choram mais DJ É Brasil DJ Silvinho E toca Toque em mim Sinta dentro de mim O amor está no ar Aqui no meu coração Na nossa canção Está bem junto a nós DJ DJ Amo você Como jamais eu amei alguém Como jamais eu amei alguém Se o tempo passa Eu quero te encontrar E cada vez mais te amar Sinta a força Do meu coração Se te encontrar Vou te amar Eu escutei uma canção Falava de amor e paixão Sem perceber No coração espada A canção que tocava Lembrava nós dois Eu escutei uma canção Que falava De amor e paixão Sem ver O pedrinho e o cachaça E toda a família A canção Curtiu o carabal Lembrava nós Pop e som Pop e som Toca no coração Quero ouvir falar Do meu amor Quando eu escuto Essa canção E toca Toca no fundo Do meu coração E agora? Já tentei dizer só Expressando com o olhar Mas não adianto não E a Klau tá na área O que eu fiz Obrigado viu Klau Você sabe que você mora Aqui no coração Oh meu bem Não posso lhe ouvir agora Vem escutar o que você tem Pra me dizer Não perca seu tempo Falando besteiras Eu tenho mais O que fazer Vou sair para o novíssimo Tupinambar Um som puro e linear Carabal O furioso do Marajó Requinte de sofisticação e beleza Em um só lugar Pra gente dançar o baile Não Não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não 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 diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu Essa amiga Lili Paixão A fotógrafa da Na essa aparelhagem Olha o Lili Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Seu Vinho Seu 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 Tira essa paixão Da cabeça Tira essa tristeza Do olhar O André da Ilha Da Isusa Faz sentido Aqui no Carabao Que busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez Vai chorar Viu Valdo Final da história Você sem rumo Mais uma vez E como um rio E como um rio busca o mar Você vem me procurar E encontra em meu peito Esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo Sem medo de ser Sem medo de ser feliz Sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor Faço amor Como um rio Como um rio que eu nunca fiz Como um rio que eu fiz O que que tu faz? Mas nem amanheceu Você já me esqueceu É agora Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Te esperando aqui Teu amor me espera E vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Eu preparo o açaí E o pinho no gelo Hoje eu quero te amar Carabaou O batom que eu gosto pra eu te beijar Usa aquele perfume pra me envenençar Uma flor nos cabelos E o tenebroso Ela tá colada Deixe a porta aberta E a feita Que avise a tristeza Que hoje não dá E que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nem os dois mais liga E a Claudinha tá na área Um beijão, filha Luizão A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou na casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar DJ Silvinho Não me olhe assim desse jeito Meu bem, ninguém é perfeito Nem tem porquê Nem tem porquê Nem tem porquê Nem tem porquê Amo você Que passou Que passou, passou Não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais O Jean Luana O Jean Luana Hoje completando Três meses de namoro Aqui no Carabao Fala comigo Não faz mistério Falando sério Com você Eu vou todo o que der Que vier Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Gesso do salta na área Alô Gesso Eu e você O resto tanto faz Rolando a roupa A neblina Que corre no ar Quando a saudade Dá em cima Não escolhe o lugar No teito Uma palavra a mais Engana Então chega por trás Volta pra mim Nenhuma história Termina antes de começar Desce o luar Pela chuva Que cai devagar Só sei do jeito Que está Eu sei que não vou Aguentar Volta pra mim E tudo Tudo que eu disse É mentira Não vale sonar Nosso amigo Miau A Caroline A Thay da Cabanagem A família Pitch Esquece Se tem que lembrar Amor que dói De machucar Só tem um jeito De passar Volta pra mim Durante muito tempo Em minha vida Esperei por você Te via nos meus sonhos Nitidamente assim Como agora O que que é? Esse nosso encontro casual Não foi acaso nenhum E nem o destino Marcou nosso encontro aqui Sempre Aqui Eu procurava Te desejava Ingrid Reis Tá aqui no Caraba Eu sonhava Acordado Eu me esperava Por esse encontro Há tanto tempo Que ao primeiro olhar Eu te amei Uma explosão De sentimentos Um grande amor No devido tempo Você chegou No momento certo Meu parceiro Roger Vigeração Tá fechado com o Silvinho Aqui no Caraba Eu sou o Roger Junto com essa filha Rayane Sempre curtindo o Caraba Tamo junto meu brother É nóis Vivia nos teus sonhos Nitidamente assim Aquele abraço Pra você Esse nosso encontro casual Não foi acaso nenhum E nem o destino Marcou nosso encontro aqui Toca de Desilhinho Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Oh, oh, oh Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Hoje eu sei E me dei E me dei Sempre a pessoa errada E o amor E ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Seu vinho Me leva pra casa Um toque e um desejo O sol sempre vivo Por esperteza Ela fala no meu ouvido Fala no ouvido dela, vai Posso sentir Seu toque macio Diz que me quer ver Traz o rosto Sozinho Mas já cansei Mas já cansei Feio meu coração Ontem mais que hoje Te quis compaixão Eu feito seus olhos lindos Que muito amei Doces momentos Doces momentos Eu empolguei Horas muito mais Ela fita então Os meus Estou preso Salgado Salgado Joga com a vida Não tem mais razão Alô, Fufa! Foi só um sonho Partiu o mosqueiro, bora! Só eu me dou as mãos Nunca mais me fale assim E deixe de chorar Menina, diga que você Por toda a sua vida vai E quando toca Eu juro que não vou deixar De querer também DJ Silvinho Deixe de ser triste assim Esqueça o que passou Esqueça! Esqueça! Esqueça que você chorou Carinha de tristeza Não lhe fica bem É tempo de saber amar O amor O amor que vem Alô, menina Menina, eu também Já fui de chorar Sofrei por causa De um amor E depois? Depois que a gente Viu Nossa amiga Cláudia Lá de Bragança Assim é só E assim Agora vem você de novo Pra virar minha cabeça Tu vai fazer o que? Fazer com que eu esqueça tudo E volte atrás Meu bem E nem me lembre mais Das tristezas que causamos Aos nossos corações Das ilusões que fazem Dos amantes Dois seres tão distantes Aos nossos corações Seu país Para não tirar O reino do Vanderlei Doutora Patrícia O reinanzinho, o Felipe do celular e a Isabela Tá por aqui E o Felipe do baratão do celular O homem da segunda do playboy Apaixonado e cego pro passado Quero me esquecer de tudo e voltar pro seu lado E reconstruir o sonho que só fez de nós tão sós Vem com teu sorriso largo Adoçar ou amar o que essa ausência traz Vem beijar-me novamente Com seu beijo quente que tão bem me faz Vem me abrace forte Não me deixe a sorte Nunca, nunca mais Eu quero te amar com a força de que eu for capaz Botei o meu carro na estrada Saí por aí a rodar Tentando esquecer a saudade O dedinho tá afiado, meu irmão Passei muitas horas rodando E não consegui esquecer Em cada sinal do caminho Eu só via você Com meu toca-fita ligado A nossa canção eu ouvia Correndo nas curvas da noite Semana que vem o Pedro volta Acaba as férias Agora trabalha Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes Desde alguém que te ama e que sofre por te querer Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste E por isso eu voltei correndo Pra buscar você